Olá pessoal, eu sou Sabrina Pociol e estamos começando agora mais um SMED Pod. É isso aí, nós vamos hoje falar de um assunto que muito nos interessa, que é família. Podemos dizer que a família é um grupo de duas pessoas ou mais com ligações biológicas ou afetivas que moram no mesmo ambiente, ou seja, na mesma casa. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação e cuidado dos filhos, bem como responsável por influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. E para entendermos a importância da família em nossas vidas, vamos ter um bate-papo legal com a estudante da escola. Qual escola? Olá, Octavio Soares e eu sou a Paula Emanuele. A Paula Emanuele é que vai conduzir, né Paula? Vamos lá, né? E vamos lá, vamos saber quem é que está com a gente hoje? E também estamos com o pastor. Pastor? Pastor Eder, né? Se apresente, pastor, para a gente. Olá, bom dia a todas vocês, eu sou o pastor Eder, eu sou pastor da Igreja Batista do Caminho, sou casado há 27 anos, sou pai de duas filhas, uma de 25, outra de 20. Formada já, viu gente? O pastor entende de família, né? Então vamos lá, então a gente vai agora, vamos iniciar o nosso bate-papo com uma explicação mais contextualizada sobre o que é família, o que nós podemos entender melhor, pastor. Vamos começar, Paula? Vamos. Vamos lá. E a família, como ela é construída, pastor? Bem, tal qual introdutoriamente se disse, a família, na definição clássica de família, é um homem, uma mulher e sua prole. São pessoas que têm laços afetivos e têm a ver com questão biológica e também com questão afetiva, sem dúvida alguma. E a família, tal qual Deus planejou, é como eu acabei de dizer anteriormente, e família é, sem dúvida alguma, um assunto absolutamente relevante, nós precisamos pensar sobre isso, a família, uma família disfuncional, acaba trazendo consequências absolutamente danosas, por isso é de suma importância que nós estejamos debatendo este assunto frequentemente e vivendo família, não apenas discursando sobre, mas vivendo o que efetivamente é a família. Exatamente, o que a gente está falando ao vivo pra cá, né, Paula? Sim. Uma fala importante. E como fazer com que o amor preencha a vida da família? Ah, muito bem. Como fazer com que o amor preencha a família? Bem, aí a gente vai ter que lutar contra algo que é absolutamente danoso com a família, que é a questão do egoísmo. O egoísmo faz com que nós nos dediquemos a nós mesmos, o egoísmo faz com que nós priorizemos a nós mesmos, ao passo que, pra nós vivermos em família, é necessário que nós sacrifiquemos o nosso eu em prol da família. O ego nosso, o nosso egoísmo faz com que eu me preocupe comigo mesmo, eu me satisfaça a mim mesmo e quando se vive em família, nós precisamos sacrificar este nosso ego em prol do bem-estar da nossa família. Eu, como pai, eu preciso me sacrificar em prol da minha família. E, enfim, se nós vivermos pra satisfazermos a nós mesmos, nós não conseguiremos colocar em prática o amor dentro da família. Sim, é que nem muitas famílias hoje estão esquecendo desse detalhe. Tá sendo difícil hoje em dia, porque do jeito que o mundo tá... A gente tá vivendo cada vez mais em função de nós mesmos. Este é um grande problema. Então, fala-se muito sobre amor. Só que amor não é uma questão de discurso. Amor é prática. E é aí que nós estamos laborando em erro. Porque nós falamos sobre amor, nós escrevemos sobre amor, nós elogiamos atitudes amorosas. Só que o amor precisa ser expresso. E pra que o amor seja expresso, nós temos que frequentemente passar por cima do nosso ego e pensarmos mais nos outros que estão à nossa volta. E viver em família, isso é de absoluta importância. Que eu pense na minha família e não olhe apenas para o meu próprio umbigo, mas pense no bem-estar coletivo da família. Sim, é uma coisa que o ser humano, ele parece que foca muito, que é o egoísmo. Sim, esse daí já é a ciência nossa. É, exato. Ah, não falo do ser humano, né? Então, vamos lá com mais outra pergunta, né? Como ser um bom pai ou uma boa mãe? Perfeito. Bem, vocês estão convidando a um pastor pra que aqui fale com vocês. Eu, portanto, faço minha abordagem numa perspectiva cristã. E uma vez fazendo minha abordagem numa perspectiva cristã, eu aqui trago alguns princípios da vida. Bem, Deus, ele é quem criou a família. Uma família é um projeto de Deus. Deus criou pra que nós vivêssemos em família. E, bem, nada melhor do que o manual do Criador, ou seja, a Bíblia Sagrada, pra que nós, então, entendamos como sermos melhores pais, melhores mães. Na Bíblia Sagrada, há princípios maravilhosos acerca de como nós podemos desenvolver uma paternidade saudável, uma maternidade saudável. E, portanto, se nós considerarmos o que na Bíblia Sagrada diz, nós havemos de, consequentemente, termos relacionamentos melhores com os nossos respectivos filhos. Então, eu, como pai, eu preciso olhar para o manual do Criador. Neste caso, eu entendo como sendo a Bíblia Sagrada. Eu vou ver, portanto, alguns ensinamentos bem importantes de como deve fluir o amor dentro da minha casa. Um amor que não seja um amor partidarista. Eu preciso amar, eu, por exemplo, tenho duas filhas. Eu preciso amar a ambas igualmente. Não pode haver uma predileção. Eu amo mais uma em detrimento da outra. Ambas precisam ser objeto, meu amor. Eu preciso também ser um pai que procure não irritar as minhas filhas. Paulo Acosta, inclusive, escreve acerca disso. Que nós, pais, não devemos irritar os nossos filhos. E, às vezes, alguns comportamentos nossos irritam os nossos filhos. Nós, pais, precisamos ser coerentes. Nada pior para uma relação entre pais e filhos do que a incoerência. Você diz uma coisa e vive outra coisa completamente diferente. Você promete coisas, coisas essas que você não as cumpre. Isso é extremamente danoso para um relacionamento amoroso entre pais e filhos. Sim, realmente. E eu acho que essa parte também deveria servir para os filhos, né? Como ser bons filhos. Até porque, às vezes, fazemos coisas que não temos consciência. Achamos que é uma coisa boa e acaba virando uma bola de neve, né? Então, acho que, como filhos, também devemos fazer o nosso papel, né? Que nem na Bíblia dizem um versículo. Eu não me lembro, né? Em qual livro. Mas diz, Honrai o teu pai e a tua mãe para que prolongue seus dias na terra. Eu acho que esse versículo é um versículo que a gente tem que levar para a vida. Aproveitando que seja aqui, Paula, eu sinto que, olha, isto é um dos dez mandamentos da Bíblia Sagrada, que está lá em Êxodo 20. Paulo fala sobre isso em Efésios 6, 4. Este é o primeiro mandamento com promessa. O mandamento é para que se honre pai e mãe. E a promessa é longevidade. Se vai ter vida extensa. Quantos filhos, infelizmente, têm vivido, têm morrido, aliás, prematuramente, ou seja, não têm tido longevidade, justamente porque não têm ouvido os seus pais. A gente vive hoje numa sociedade onde muitos dos filhos, eu não estou aqui generalizando, estou dizendo muitos, muitos destes querem, então, somente saber de quais são os seus direitos e não estão preocupados com suas responsabilidades. E cabe a nós, pais, criarmos nossos filhos, não sendo filhos mimados, mas filhos responsáveis. Isso é de fundamental importância, que os filhos, eles possam ser filhos responsáveis. Para serem responsáveis, vai depender bastante também da maneira como os pais conduzem os seus filhos. A gente tem, dentro das nossas escolas, a gente tem uma visão de que os filhos que são mais cuidados, daqueles filhos que têm os pais, que compreendem que precisam criá-los em casa para que eles cheguem até a escola e sejam bons alunos. Então, o bom filho, ele também tem uma trajetória de boas coisas. Quando ele começa a ser um bom filho, onde tem um bom pai, ele é um bom filho, provavelmente, entre outras áreas, ele vai sobressair. E aí é que a gente verifica a situação de como essa boa base familiar, ela é de fundamental importância. Se nós permitirmos que esse fique dinamitando o alicerce da família, isso, consequentemente, vai trazer uma sociedade caotizada. Filhos bem criados em casa, estes tendem, obviamente, a serem bons alunos, a serem bons cidadãos, a serem pessoas que respeitam o próximo, ao passo que, se os filhos não têm uma boa criação familiar, isso, consequentemente, vai ter repercussões negativas na escola. Ora, se não se obedece a pai e a mãe, se vai obedecer a professor? Se não se respeita a pai e a mãe, se vai respeitar alguém que não é do seu próprio sangue? Por isso, então, a gente precisa pensar essa questão de família com muita seriedade. Sim, eu acho que esse assunto de família é um assunto bem delicado, porque hoje o mundo está, assim, não em um dos melhores momentos. Hoje as famílias estão mais destruídas pelo fato de ocorrer muita traição, desconfiança entre pais e filhos. Então, assim, é uma coisa, é um assunto que a gente tem que tocar sempre, porque senão a gente perde a essência da família, de verdade. E um fato importante, se frisar, não existe família perfeita. Eu, por exemplo, vocês me convidaram para eu vir aqui, e eu não estou posando aqui como sendo alguém detentor de uma família perfeita, porque família perfeita não existe. Família perfeita é um mito. É um mito, família perfeita. Todas nossas famílias têm as suas respectivas deficiências, porque todos nós somos pessoas falhas. Somos pessoas falhas, usando uma linguagem bíblica aqui, todos nós somos pecadores. E por sermos pecadores, todos nós falhamos. Eu, num dado momento, eu hei de decepcionar a minha esposa, e ela, por sua vez, assim também há de fazê-lo. Eu, num dado momento, hei de decepcionar as minhas filhas, e elas, por sua vez, também, hão de me decepcionar. Porque esse é tipo de seres humanos falhos, como nós os somos. Mas voltando ao que eu estava dizendo. Não existe família perfeita. Existe família em aperfeiçoamento. Em aperfeiçoamento, desde que eu tenha humildade de admitir as minhas falhas e pedir perdão. Uma coisa de suma importância é nós falarmos esta frasezinha curta, porém muito difícil para muitos dizê-la. Me perdoe, eu estava errado. Me perdoe, eu estava errado. Isso é de fundamental importância. Nós vamos decepcionar aqueles que convivem conosco. Os que convivem conosco também nos decepcionarão. E cabe a nós, portanto, frequentemente usar essa expressão. Me perdoe, eu estava errado. Não é demérito para mim. Eu sou pai, não é demérito para mim me dirigir a uma de minhas filhas e dizer, filha, perdoe o pai, o pai estava errado. Eu não me comportei de maneira correta. Isso estreita o relacionamento entre nós, pais, e os nossos respectivos filhos. Sim. Já compreenderam que vocês já podem chamar todo mundo da família e sentar ao lado para assistir o CISMED. É, eu tenho certeza. Eu vou chegar lá em casa já falando sobre isso. É, já vai ter muita coisa. Vamos lá, Paulinha? Então, vamos para a próxima pergunta. O ambiente que rodeia os filhos também tem influência na sua educação? No modo de ver as coisas, qual é o papel da família na educação dos filhos, pastor? Bem, conforme eu já disse aqui anteriormente, talvez até mesmo antecipar na pauta, bem, a família é de fundamental importância na educação dos filhos. O primeiro elemento de forjar o caráter dos filhos tem a ver com a família. Então, por isso, uma família desintegrada, uma família desfuncional, uma família desajustada vai contribuir negativamente para que a sociedade, consequentemente, também esteja desajustada. Então, os primeiros formatores do caráter dos filhos são exatamente os pais. Então, eu como pai, eu preciso me preocupar em passar bons valores. Hoje a gente vê o quê? Muitos pais preocupados em deixar um legado material para os filhos. E por isso, então, se sacrificam, se esforçam à festa para que os filhos estudem nas melhores escolas, façam, de repente, uma previdência privada para que, quando se ingressar na faculdade, possa se pagar a faculdade. Enfim, preocupa-se, não, preciso deixar uma casa, preciso deixar um carro, preciso deixar uma grana para o meu filho. Mas, mais importante do que deixar um rico legado material para os filhos, mais importante que isso é a gente deixar um rico legado espiritual e emocional. Veja bem, quando eu partir deste mundo, eu desejo que minhas filhas tenham boas lembranças do bom relacionamento que nós tivemos, de maneira que elas possam dizer, Ora, o meu pai e minha mãe me incutiram em nós bons valores. Então, os meus comportamentos, as bandeiras levantadas por mim, as ideologias defendidas por mim, têm a ver com os ensinamentos que eu os omitivo em casa, a partir dos ensinamentos que foram ministrados a mim pelo meu pai e minha mãe. Então, é de fundamental importância que nós, pais, nos preocupemos em deixar para os nossos filhos esse legado emocional, boas lembranças, né? De que nós brincamos, de que se ensinou isso, aquilo e aquilo outro, de que nós nos assentávamos, ríamos, nos divertíamos. Isso é de suma importância, né? E isso, obviamente, vai refletir em seres humanos melhores, consequentemente. Sim, é uma coisa que vários pais pensam em deixar mais bens materiais. Só que, assim, bens materiais a gente não leva com a gente depois da morte, né? Então, assim, não... Valeria mais a pena um... Valeria mais a pena aquele sentimento que você teve de alegria, lembranças boas do que bens materiais. Sim. Bens materiais são passageiros, porque... Você pega o dinheiro hoje e com uma coisa que você compra, ele já some. E, Paula, é interessante que a gente vê hoje muitas desculpas de muitos pais. Ser pai não é fácil, ser mãe não é fácil, né? Mas, veja bem, eu vejo muitos pais no afã de darem o melhor para os seus filhos. Ah, eu quero... Eu não quero que os meus filhos passem pelas mesmas dificuldades materiais que eu passei. É por isso que eu me sacrifico, é por isso que eu trabalho, lancei em pontos de empregos, é por isso que eu não tiro férias, então... Porque eu quero amealhar, quero ajuntar dinheiro para proporcionar uma vida mais funda para os nossos filhos. E aí estes pais laboram em erro, eles cometem o erro, porque eles estão substituindo presença por presente. Substituir presença por presente. E eu preciso ser o pai presente. Eu não posso permitir que os meus filhos, no caso minhas filhas, sejam órfãs de pai vivo. E, infelizmente, nós temos muito disso. Filhos órfãos de pais vivos. Os pais são vivos, mas estes filhos nunca que podem contar com seus pais, não tem um abraço, não tem um aconchego, não tem um carinho. Esses filhos, quando precisam de alguém para desabafar, né? Não tem, não tem. Por quê? Esse pai e essa mãe sempre são ausentes. Sim, uma coisa aí que eu vou ressaltar é sobre o desabafo. Hoje, vários filhos não têm, não se vêm na liberdade de chegar para o pai e conversar, chegar ou para a mãe. E isso acaba que... Ficando no coração. E ficar, assim, guardando esse tipo de coisa não é bom. E, às vezes, os pais levam presentes, prometem tal coisa, mesmo prometendo e achando que os filhos estão bem, eles esquecem do valor paterno e materno. Porque sempre estão, assim, não estão presentes. E você está dizendo uma coisa que é de suma importância. Você mencionou a questão de promessa. Segundo alguns estudiosos, nada mais fere o coração de um filho, nada mais atrapalha a relação de um pai com um filho do que promessas quebradas. É dizer que se vai fazer uma coisa e, todavia, quebra essa promessa. Isto quebra a relação de confiança entre pais e filhos. Uma vez feita uma promessa, cumpra a promessa. Até aquele ditado, fala assim, na volta eu compro. Exatamente. Isso é danoso. Isso faz com que se perca a credibilidade. E você mencionou uma coisa também de se desabafar. Ora, veja bem, nós precisamos ser amigos dos nossos filhos. É claro que existe uma posição de autoridade. Nós, pais, somos autoridades constituídas sobre a vida dos nossos filhos. Mas isso não significa que nós não possamos ter uma relação de amizade. Porque, veja bem, às vezes, filho não tem com quem conversar em casa. E esse filho está tão sufocado, tão sufocado, que vai, às vezes, conversar com alguém. Alguém que não é de boa índole. Alguém que não é de bom caráter. Alguém que, infelizmente, vai aconselhar de maneira errada. Então, às vezes, não se tem acolhimento em casa, mas, de certa maneira, vai se ter acolhimento do traficante. Então, não tem acolhimento em casa e vai ter agora acolhimento com gente que, infelizmente, vai lhe dar conselhos atravessados. E isso é muito danoso. Por isso, então, a gente precisa se voltar mais para a casa da gente. Porque, veja bem, eu agora invisto todas as minhas energias em ganhar dinheiro, isso, aquilo e aquilo outro. Não tenho tempo para os meus filhos. Daí a pouco, esses filhos andam por um caminho de drogas e tudo mais. Isso vai trazer muitos dissabores e muita tristeza, certamente, ao coração deste pai e desta mãe. Sim. Verdade. É um assunto complicado. Vamos para a próxima pergunta. Como resolver a falta de tempo que muitos pais sentem hoje para estar com seus filhos? O que diria a esses que sentem essas contradições e como conciliar a vida profissional e a familiar? Perfeito, vem. Eu tenho por mim a seguinte coisa. Você sempre arranja tempo para aquilo que é importante na sua vida. Então, você sempre arranja tempo para aquilo que é importante na sua vida. Então, se a família... A gente costuma, assim, dizer uma frase clichê, né? Minha família, meu maior patrimônio. Olha, se a sua família é o seu maior patrimônio, você, portanto, não pode negligenciá-la, né? Então, se a minha família é o meu maior patrimônio, eu preciso investir tempo nela. Reitero o que eu disse ainda há pouco. Você sempre vai arranjar tempo para aquilo que é importante na sua vida. Então, se minha esposa é importante na minha vida, eu preciso, apesar de minha agenda apertada, eu preciso incluí-la. Se minhas filhas são importantes, e de fato são, eu preciso ter tempo para elas. Então, nós pais precisamos atentar para isso. Agora, é uma questão de conciliação. Eu preciso, então, gerenciar bem o meu tempo para eu não negligenciar estes que eu digo ser o meu maior patrimônio. Então, existe uma escala de valores. E nessa escala de valores, o meu compromisso número um é com Deus. O meu compromisso número dois é com a minha família. O meu compromisso número três é com o meu trabalho, com os meus estudos. E por aí afora vai. Hoje, a gente está fazendo uma inversão de papéis. No universo há o quê? No universo há Deus, pessoas e coisas. A Deus se deve adorar, a pessoas se deve amar e a coisa se deve usar. Só que hoje nós estamos usando as pessoas, amando as coisas e Deus está. Deus deixa para lá e, se eventualmente eu precisar dele, eu recorro a ele. É a filosofia de muitos hoje. Sim, o ser humano tem muito recorrido a Deus quando precisa de bens materiais, principalmente. E aí vem as coisas, o amar as pessoas. Sim. Aí a gente se lembra dos bens materiais, vai consumindo, usando só pessoas, esquecendo da verdadeira... Da verdadeira santidade que te deu aquilo e te colocou as pessoas certas na sua vida. Então, é assim... Uma coisa que deveríamos parar para pensar e olhar bem e consertar. Sim. Porque eu acho que esses são os maiores erros que o ser humano comete. Então, educar. Na prática, não é uma tarefa simples. Pode dar-nos algumas ideias para educar a educação dos filhos? Um educador já falecido, ele dizia o seguinte, que exemplo não é uma das maneiras de se educar os filhos. Exemplo é a única maneira eficaz de se educar os filhos. Então, veja só, exemplo. Os nossos filhos, eu costumo dizer o seguinte, os nossos filhos podem estar com os ouvidos tapados para os nossos conselhos, mas eles estão com os olhos abertos para os nossos exemplos. Vou repetir. Os nossos filhos podem estar com os ouvidos tapados para os nossos conselhos, mas eles estão com os olhos abertos para os nossos exemplos. Então, de nada adianta eu dizer para uma filha, minha filha, faça isso, se eu todavia não faço. Aquela velha máxima da irresponsabilidade que diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, isso não cola na educação dos filhos. Eu preciso me oferecer como exemplo. Não adianta eu dizer a uma filha minha, não minta se eu minto. Não adianta eu dizer a um filho meu, respeite mulher, se quando eu passo na rua de mão dada com o meu filho, eu agora estou olhando para uma outra mulher que não seja minha esposa e o meu filho está assistindo a isso. Então, veja bem, eu preciso oferecer bons exemplos. Olha, veja bem, eu digo para o meu filho que não se deve mentir. Não se deve mentir. Aí agora, então, eu vou tirar um cochilo, alguém liga lá para casa e o telefone toca, alguém quer falar comigo. Aí o meu filho vem me chamar e eu digo, não, não, fala que eu não estou aqui. Eu estou ensinando o meu filho a mentir. Então, essa é a chamada ética situacional. Dependendo da situação, eu posso quebrar meus princípios. Os princípios, porém, eles são inquebráveis. E eu preciso, portanto, me oferecer como um exemplo para as minhas filhas. Porque se eu quero que elas sejam bem-sucedidas diante de Deus e diante dos homens, eu preciso dar exemplo. Então, papai, mamãe, tome muito cuidado com os seus exemplos. Alguém já disse muito acertadamente, um grama de exemplo, um grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de discurso. Aí, então, às vezes, nós falamos, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E nós próprios não fazemos. Isso, então, nos descredibiliza diante dos filhos. E eu vejo que essa situação no vídeo, onde nós todos nos encontramos em casa, onde não tinha professora para mediar toda a situação, o foco educar, ele mudou. Eu vejo que muitos pais entenderam, e agora, essa criança aqui dentro de casa, como é que vai fazer para educar ela? Agora eu vou ter que educar ela. Então, eu vejo que a pandemia, ela trouxe um pouquinho desse senso que estava bem desvirtuado. Sim. Então, sobre o que o pastor falou de os pais darem exemplos, eu acho que é uma coisa que os pais também devem prestar bastante atenção. Porque o filho se espelha no pai. Então, assim, como o pastor disse, a gente pode não ouvir os conselhos, mas prestar atenção em cada exemplo, em cada ação feita, você pode ter certeza que a gente presta. Com certeza. E a gente busca, mesmo não dizendo para os pais, ser igual a eles. Porque, para as crianças, pelo menos para mim, eu vejo meu pai como meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, a pessoa que eu quero ser quando eu crescer. A famosa frase, eu quero ser tal, assim, assim, assado quando eu crescer. Então, assim, é uma coisa que os pais devem prestar bastante atenção no que fazem, no que falam. Mesmo os filhos não ouvindo, mas prestar bastante atenção no que falam. Também, porque é bastante importante. Eles absorvem, né? Sim. A gente pode não, assim, fingir que não estão ouvindo, mas a gente ouve calado. Geração do fone de ouvido. Ai, ai. E como conjugar a autoridade com a liberdade, pastor? Bem, aí é uma questão de fundamental importância. Existem princípios, né? Que a gente precisa observar. A Bíblia Sagrada constitui a nós, Deus constituiu a nós, pais, como autoridades. E cabe a mim, como pai, exercer esse princípio de autoridade sem autoritarismo. São duas palavras cuja fonética quase que se assemelha, todavia, tem significados completamente diferentes. Uma coisa é ter autoridade, outra coisa é ser... Autoritário. Autoritário. Eu, como pai, eu não preciso bater na mesa, só com a mesa, né? Para dizer, olha, tem que fazer o que eu estou mandando. Não, a coisa não funciona dessa maneira. Então, veja só. Constrói-se uma relação de confiança com o filho. Constrói-se uma relação de amor. Antes de normas, filhos precisam de relacionamento. Aí é onde reside o problema. Antes de ditar uma porção de regras, eu preciso ter um relacionamento com os meus filhos. Um relacionamento saudável. Um relacionamento em que vê em mim uma pessoa de confiança, um relacionamento onde se vê em mim uma pessoa responsável, uma pessoa que luta pela família. A paz, contudo, que eles batem na mesa, eles exigem, mas não tem relacionamento. Então, fica muito mais fácil exercer este princípio de autoridade, e pai e mãe realmente são autoridades constituídas sobre a vida dos filhos, mas fica muito mais fácil aplicar isto tendo-se de antemão um relacionamento com os filhos. Então, precisa relacionar, conviver, é olho no olho, é sentar no colo, é papiar, é abrir o coração, tendo-se uma relação amistosa. Obviamente, de vez em quando, haverá situações em que se precisará ser mais enérgico, mas numa necessidade, em hipótese alguma, de se usar de autoritarismo. Sim, é uma coisa que vários pais usam bastante, né, quando não sabem dialogar, né, porque o diálogo, eu acho que ele vale mais a pena no mundo que nós estamos vivendo, do que você já partir direto para a agressão, gritar, porque isso, é como eu disse, a gente acaba absorvendo isso. E aí, entra também o caso que a gente falou anteriormente, que era o, Os Filhos Se Espelham Nos Pais. Vamos supor, o filho faz uma coisa errada e o pai também. O filho mesmo não fazendo a mesma coisa que o pai fez, ele fica, poxa, meu pai fez, por que ele está brigando comigo por uma coisa errada que eu fiz, sendo que ele também fez coisas erradas? É uma coisa que os filhos se questionam muito. E eu falo isso porque eu também me questionava bastante quando algo acontecia, mesmo não sendo nem parecido ou igual. é uma coisa que a gente sempre martela na nossa mente. Passando para a próxima pergunta, o que significa a confiança e a compreensão entre pais e filhos? E como viver essa confiança mútua no dia a dia? Confiança é algo que se vai construindo aos poucos. Então, por exemplo, nós estamos nos conhecendo hoje, digo nós aqui, então não dá para você chegar e dizer eu confio, irrestrito, atopio completamente nele. Ora, nós estamos nos conhecendo agora. Então, confiança é uma coisa que se constrói aos poucos. confiança tem a ver com relacionamento. Voltamos ao relacionamento. Voltamos ao relacionamento, que é de fundamental importância. Então, veja bem, eu procurei ter o quê? um relacionamento com as minhas filhas. Um relacionamento de modo tal que em eventuais tomadas de decisões de minha parte, embora num primeiro momento elas possam não ter gostado, elas todavia puxaram pela memória a seguinte coisa. Bem, o meu pai tem um histórico de tomar decisões e decisões onde ele acertou nelas. Portanto, dado o crédito que ele tem diante de nós, vamos confiar nele, vamos esperar. Então, a questão do relacionamento é de fundamental importância. Então, à medida que elas convivem comigo, elas confiam em mim e a recíproca é a mesma. À medida que eu vou convivendo com as minhas filhas, vou tendo um relacionamento com elas, eu posso, portanto, confiar. E aí, então, nós pais vamos soltando as rédeas, né? Agora você, então, já está numa idade em que se pode fazer isso, em que se pode fazer aquilo outro, posso lhe deixar a sós em determinadas situações, mas tudo isso tem a ver com relacionamento. Se eu não me relacionar com o meu filho, vai ser difícil eu confiar no meu filho, porque confiança tem tudo a ver com relacionamento. Bem, aí eu posso deixar o meu filho com este celular aqui, eu posso deixar o meu filho ficar dentro do quarto com o celular, porque o meu filho, dado o relacionamento que nós temos, eu vejo que ele é alguém responsável, ele não vai estar por aí fazendo besteira, não vai estar por aí mandando nudes para não sei quem do outro lado, etc e tal. Mas, enfim, esse relacionamento fez com que se incutissem valores, princípios morais e éticos que fazem com que agora se confie neste filho. A confiança pode ser tanto construída como também destruída. A gente pode perder a confiança também. E para se reconstruir é muito difícil. A Sabrina ali falou uma coisa certa. É muito fácil você destruir a confiança de alguém, mas é muito difícil você reconstruir. Porque assim que você destrói a confiança de alguém, essa pessoa já tenta te descartar. Na maioria das vezes essa pessoa não quer conversar com você, ela não quer olhar na sua cara. Então, assim, é um desafio muito grande. e também o ser humano tem o famoso orgulho. E o orgulho às vezes não permite que peçamos perdão, nos desculpemos com as pessoas. Tanto familiares, com familiares principalmente. Porque, por ser, assim, tanto da parte dos pais quanto filhos. Os filhos também tem, assim, tem aquele orgulho de chegar para a mãe e falar desculpa, eu não deveria ter feito, eu errei, eu reconheci. Então, assim, é uma coisa bem difícil. Mas, Paula, uma coisa que é de fundamental importância no relacionamento familiar. Veja bem, nós vamos falhar com os nossos com extrema frequência. Então, é o seguinte, eu preciso frequentemente exercitar o perdão. Eu não posso fechar as portas agora para um relacionamento com um filho meu porque este filho meu pisou na bola. A partir de agora é o seguinte, não lhe dou mais chance nenhuma. Então, veja bem, minhas filhas ao longo da caminhada, elas não corresponderam a expectativas minhas em algumas oportunidades, assim como também eu não correspondi às expectativas delas em algumas oportunidades porque eu sou um ser humano falho como todo e qualquer. Agora, a gente não pode fechar as portas para o relacionamento. É a questão de exercitar o perdão. Não, a partir de agora é o seguinte, olha, não te dou mais nenhuma chance. Não é dessa maneira. A Bíblia Sagrada tem uma das mais lindas histórias que é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo ele pisou na bola, pisou legal com o pai. Aquele pai todavia manteve o seu coração aberto para a reconstrução do relacionamento e assim foi. É um belo exemplo de como devem ser tocadas as coisas na casa da gente. Haverá falhas, haverá erros, mas a gente precisa se abrir para o perdão. Eu costumo dizer o seguinte que perdão, é claro que etimologicamente não está correto, mas eu estou tão somente aqui pegando aqui e colocando da seguinte maneira. Perdão é o aumentativo de perda. Ou seja, quando eu perdoo, eu perco algumas coisas. Eu perco o direito de me vingar, eu perco o direito de retalhar, eu perco o direito de fazer com o outro tal qual ele me fez. Então, perdão aumentativo de perda. Só que tem um porém. Aquilo que eu ganho ao perdoar compensa muito e muito e muito mesmo aquilo que eu perdi. Por isso, o perdão é de fundamental importância na relação familiar. E a minha dica para vocês adolescentes que a gente já está acostumado é achar um meio. Por exemplo, lá em casa eu tenho três filhas. Lá em casa a mais velha, o jeito dela me pedir perdão quando a gente está numa briga é assim, vamos assistir dorama? Aí a gente senta, mesmo uma com raiva senta, aí daqui a pouquinho a gente já está discutindo o que está acontecendo dentro do dorama e assim vai e o perdão já se vai. Ali a gente já está fazendo uma coisa. então às vezes necessariamente você não precisa chegar você me perdoa? Pode chegar assim com uma flor ou com um bombom ou alguma coisa já é uma flor. Comida salva tudo. Comida salva tudo, não é? Ai, ai. É assim, né? Como você citou a parábola do filho pródigo é uma coisa que a gente pode falar é que a Bíblia é como se fosse o manual da vida. É o manual da vida. Sim, sim. Pelo fato de que a gente está passando por tal momento e a gente pode não ser acostumada a ler a Bíblia. Vamos supor. Não sou acostumada a ler a Bíblia. Mas aí eu resolvo pegar. Aí eu vou lá eu vou abrindo assim vou abrindo aí eu acho um versículo que me interessa. A partir de quando você lê as primeiras palavras daquele versículo você percebe que assim tudo é enviado no seu momento pelo fato de que você recebe a mensagem que está sendo passada. Então assim já é uma ação de Deus assim como Deus manda mensagens na própria Bíblia para pais filhos tios tias para todos os da família sendo de sangue ou não. A Bíblia é um livro vivo é um livro vivo e veja bem uma coisa à medida que se abre vai falar o seu coração certamente. Eu costumo também dizer agora voltando a uma questão aqui conectando com a Bíblia também o seguinte pais filhos ouçam e pais os nossos pais costumamos ser bocas de Deus a falar com os nossos filhos. São aquelas placas de sinalização assim levantadas por Deus dizendo olha prossegue nisso não não vá adiante nisso não ou então vá adiante naquilo outro por isso o seguinte filhos ouçam seus pais ouçam seus pais você só tem a ganhar em assim se fazendo. Eu posso fazer essa próxima? Pode. E essa próxima vai falar exatamente do que você falou olha é importante a parceria família escola para que haja um certo direcionamento porque na verdade existe uma diferença de papéis e cada um tem sua função educar para ensinar conteúdos é de responsabilidade da escola mas os valores são construídos em casa. É eu tenho por mim que a coisa funciona da seguinte maneira o papel da escola é ensinar português matemática química física biologia etc etc esse é o papel da escola agora cabe a mim como pai cabe também a mãe ensinar o que? dá licença por favor obrigado então essas questões devem ser ensinadas dentro de casa porque se não forem ensinadas dentro de casa esse menino vai sair de casa e de repente a casa dele é uma bagunça ele vai achar que o mundo é como a casa dele e aí ele vai quebrar a cara porque o mundo não vai ser tão condescendente não vai ser tão piedoso com ele como acontece dentro da casa dele então cabe a escola ensinar essas matérias essas disciplinas agora princípios questões de etiqueta questões de relacionamento dá licença por favor obrigado isso é dentro de casa pai e mãe tem que se assentar com os filhos e ensinar ah não tem um tempo arranja um tempo porque dessa maneira você está fazendo um investimento de altíssima rentabilidade na vida do seu filho e aí volta o caso da confiança você também reestabelece uma confiança com seus familiares pais e filhos perfeito e a questão assim as nossas escolas tendem a fazer muito isso sabe pastor que é aquele negócio de trazer a família para dentro da escola a gente tem muita dificuldade disso às vezes a gente marca uma reunião alguma coisa e a família não vai então na realidade tem muitos pais que não conhecem os filhos no ambiente escolar então ele não compreende que da forma que ele está criando ali pode ser prejudicial para aquilo que vai acontecer dentro da escola e fora a frustração dos filhos imaginemos agora uma homenagem que se faz por ocasião do dia dos pais e das mães os pais dos colegas vêm e o pai dessa criança não vem desse adolescente não vem puxa vida isso é frustrante sem dúvida alguma eu preciso interagir na vida do meu filho eu preciso me envolver na vida do meu filho e essa interação com a escola é de fundamental importância e a gente precisa atinar para isso exatamente vamos para a próxima a oração em família é importante? a relação? a oração a oração sem dúvida alguma a oração é de fundamental importância bem a família que ora o que eu digo a família que ora unida permanece unida então a família que ora unida permanece unida oração a gente precisa orar lá em casa nós temos este hábito de orarmos no horário das refeições reunimos agora vamos desligar agora os aparelhos agora e vamos agora fazer uma oração agradecer a Deus pelas bênçãos a nós dadas eu e minha esposa temos o hábito de toda noite nós orarmos juntos é um hábito que nós cultivamos isso é de fundamental importância então isso nos propicia uma aproximação não só de Deus mas também uma aproximação de nós mesmos como família de pedir juntos né isso eu vejo pelas minhas pequenas que eu estou tentando agora ensinar elas a não falar um por um de cada parente porque a gente fica meia hora falando todo mundo mas isso é uma delícia né a gente vê isso então papai vai falando vai falando e só minha avó teve 18 filhos então nossa e lá em casa lá em casa quando eu era mais novinha que eu estudava na minha antiga escola aí eu ficava aí a gente ia olhar e orar de noite antes de dormir aí beleza aí eu chegava e ficava o Pai do Céu abençoa a minha mãe meu pai minha irmã meu cunhado a família do meu cunhado minha amiga meu amigo minha professora aí se esteja aí se esteja mas isso é bom isso é bom porque aí você vai lembrando de fato eu acho que isso é um treinamentozinho interno que a gente faz então essa é a sua família sim e também a gente também assim coloca bênçãos na vida da pessoa o que é uma assim uma ótima coisa tanto pra você quanto pra pessoa porque você automaticamente pensando na pessoa você estabelece um ótimo relacionamento com ela dependendo do que vocês pensam do que a gente pensa claro mas assim se for no caso de orações de você estar sempre indicando essa certa pessoa pra fazer alguma coisa você vai sim por mais o pior que seja o seu relacionamento com a pessoa você vai ganhar uma confiança e vai orando sim sempre orando pela pessoa exatamente vamos a próxima aí ó essa daqui eu quero ouvir vocês fazendo porque vocês que são a geração desse livro fala aí ai meu Deus olha gente já tô até lendo aqui já tô vendo o porquê na sua opinião a tecnologia está afetando as relações familiares dentro de casa? em primeiro lugar eu quero ressaltar o seguinte nós não temos que demonizar as tecnologias tecnologias são bem-vindas tecnologias são provenientes do fato de Deus ter dado sabedoria e inteligência ao ser humano e consequentemente essas tecnologias aí existem pra facilitar o nosso dia a dia agora feita essa ressalva inicialmente é bom que nós também digamos a seguinte coisa infelizmente o mau uso das tecnologias tem atrapalhado terrivelmente o relacionamento familiar nós estamos na era da comunicação em altíssima velocidade em altíssima velocidade e o que tem acontecido nós estamos cada vez mais perto das máquinas e cada vez mais distantes das pessoas então dá licença nós estamos cada vez mais perto de máquinas como esta daqui e cada vez mais distante de pessoas isso não pode acontecer eu agora fico agora com a cara grudada no celular o tempo todo e eu nem sequer olho as pessoas nos olhos então as pessoas nem sequer podem fazer uma refeição em família sem desligar o celular hoje as pessoas já chegam a um lugar chegam a um restaurante ao qual a família foi pra almoçar e daí a pouco o garçom vem e se pergunta qual é o wi-fi mesmo? é a primeira pergunta é a primeira pergunta sim vem e pede o cardápio exatamente aí seria um momento oportuno pra que nós agora como família nos assentemos à mesa conversemos ríamos uns dos outros então é o seguinte as tecnologias são bem-vindas mas se não se fizer bom uso delas aí sim elas separam então hoje nós temos o que? filhos que chegam da escola vão para o quarto ali dentro se trancam e nem sequer conversa mais com seus pais a gente não está se vendo mais por causa das tecnologias isso é da doce fora aqueles que só você está sentado do lado da pessoa e só conversa pelo whatsapp pelo message olha essa próxima pergunta aí pra você entender o que que é isso aí ai gente olha isso daí você falou você já pensou e já é a próxima e qual a sua opinião para aqueles que dizem que novas utilizar novas plataformas de comunicação pode valer a pena quando se tenta ter um bom relacionamento com os filhos e jovens mandar assim bom dia no whatsapp nossa aquela tiazinha do grupo bom dia veja bem uma coisa eu vejo nada queridos nada substitui esse olho no olho nada substitui é claro que essas novas plataformas podem ajudar por exemplo eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos então eu se vou falar com ela eu posso fazer uma chamada de vídeo ok então agora um pai ele está em viagem ele está em outra localidade agora portanto vai fazer uma chamada de vídeo então essas novas plataformas essas novas tecnologias ajudam elas elas encurtam distâncias mas nada substitui o que olho no olho nada substitui agora uma coisa é eu mandar um beijo do vídeo para uma filha minha outra coisa é dar um beijo na testa de uma filha minha numa bochecha de uma filha minha tem isso tem um peso muito diferente e muito maior então ora as tecnologias tem o seu lugar são bem vindas desde que obviamente ela agora não contribua para que seja uma relação impessoal nada melhor do que a gente se abraçar do que a gente se tocar o ser humano ele precisa disso para o seu desenvolvimento saudável a gente viu isso né agora a gente ficou tanto tempo sem ver o outro é verdade a gente percebeu a falta e embora a gente se visse por vídeo a gente dizia não é a mesma coisa mas a gente só concluiu isso por esse período que a gente ficou sem é que nem eu tenho uma irmã minha que ela mora no exterior ela mora na Europa e ela veio antes da pandemia graças a Deus que ela conseguiu vir antes da pandemia e foi embora também ela veio em 2020 e ela veio a gente saiu vamos para a praia foi aquela agarração toda e naquela hora de ir embora chorando aí e ela sempre liga para minha mãe praticamente todo dia ela liga para minha mãe na faixa de duas horas uma hora da tarde e a minha mãe tem vezes que eu pego a minha mãe e falo nossa faz uma falta e eu assim eu não admito para ela não mas eu sei que eu vou mandar esse vídeo para ela lógico para ela ver né e ela faz bastante falta mesmo sendo enjoada chata mas ela faz sim bastante falta mas faz mesmo eu estou com a filha nos Estados Unidos tem três semanas a mãe está sofrendo vamos à próxima então né muitas vezes os responsáveis pais acreditam que realizar todos os desejos dos filhos estão fazendo o bem mas na verdade é preciso impor limites sem dúvida o bom e antigo não ele tem o seu lugar o bom e o antigo não tem o seu lugar eu não posso agora bem se eu disser sim sempre a um filho meu eu estarei contribuindo para que ele se torne consequentemente um delinquente sim filhos aos quais pai e mãe sempre dizem sim ao que eles querem e em algumas situações eu como pai eu preciso discernir entre o que é necessidade e o que é um mero capricho egoísta por isso então eu preciso aprender a dizer não eu louvo a Deus pelos muitos não que os meus pais me deram porque determinadas coisas que eu quis fazê-las lá atrás e eles me disseram não e eu me chateei me aborreci hoje fazendo uma retrospectiva de minha vida eu digo ora bem aventurada foi a hora quando os meus pais me disseram não às vezes contudo acontece o que os pais são tão ausentes em algumas situações né que agora então eles tentam compensar essas ausências com sim o filho pede uma coisa sim pede outra coisa sim pede outra coisa sim e aí isso está contribuindo para que este filho possa se destruir eu ora meu filho não tem carteira de habilitação eu agora então vou deixar o carro na mão dele pai posso ir com o carro não não você não tem carteira de habilitação né você as coisas tem a sua hora tem o seu tempo então eu preciso usar mais vezes o não e este não não é um ato de desamor é um ato de zelo de cuidado e também de passar valores para este filho sim e outras coisas que os pais dizem não é mais perigoso para o filho não afetarão os pais mas sim os filhos nem você disse sobre pegar o carro não tendo carteira de habilitação então assim você perderia um bem material e também poderia até perder um filho que não é substituível como um carro como uma moto absolutamente correto a geração de hoje é uma geração que não teve o que a gente teve né então eles visualizam algo já sabem até o preço e eles pedem e a gente acaba ali se como se se mudando a rotina toda a sua casa diminuindo algo em algo que poderia ser pago agora para fazer mas na minha casa eu faço assim a pergunta lá em casa é assim tem necessidade de a gente comprar isso? tem então o que a gente vai deixar de comprar para comprar isso? sim né então aí eu acabo conseguindo delas uma noção de é não dá para fazer depois a gente não tem isso porque antigamente era minha mãe falava eu falava mãe você comprou não não tem dinheiro e eu vejo que a geração de hoje já não é assim não eu vou parcelar é imediatista é imediatista eu vou parcelar não eu vou parcelar eu vou comprar e a gente acaba criando filhos imediatistas imediatistas e imediatistas consumistas com uma grande tendência de futuramente não viverem dentro do orçamento sim se endividando porque o seguinte não teve bons valores dentro de casa não filha não filho não é dessa maneira este não é o momento nós não temos condições pronto e acabou aí o filho fica emburrado fica chateado e o pai para não ficar mal na fita ele agora se endivida eu estou passando valores negativos não é dessa maneira não é tudo que se quer que se tem não é dessa maneira então a gente vê hoje muitas pessoas jovens ingressando no mercado de trabalho gente que não teve educação financeira tem de casa porque os pais não ensinaram para esse tipo de coisas não eu falo porque eu sofro muito para poder também trazer minha mãe não teve consequentemente ela não passou hoje que eu sou um pouquinho mais curiosa né e me formei para professora que eu entendo isso tanto que já vem umas três pessoas aqui que ficaram impressionadas a gente ter a educação financeira dentro das nossas instituições por quê? porque a gente não foi criado para isso e vocês vão ter mais dessa consciência porque na realidade muita gente entendeu isso e é algo que também acaba demais com a família acaba e hoje a gente vive o que a gente vive hoje as pessoas querem nessa época de redes sociais as pessoas elas querem ostentar esse é um problema ter status é um status eu costumo dizer o seguinte que há pessoas que compram aquilo de que não precisam com dinheiro que não tem para impressionar gente que ela nem sequer conhece é ostentação então agora para eu parecer bem na fita eu quero ostentar eu agora acabo fazendo horrores com dinheiro agora a coisa não é bem assim não é porque um coleguinha da minha filha tem agora um iphone 13 não eu tenho que dar minha filha só que eu não tenho condições porque o colega do meu filho tem um tênis de marca então eu tenho que dar um tênis de marca não é dentro das minhas condições senão eu estou contribuindo para que o meu filho futuramente seja um consumista contumaz teimoso e aí seja encalacrado endividado né terrivelmente e acaba levando para si aquela coisa uma estrutura uma estrutura familiar com cabeça né no caso o pai e a mãe discutindo sobre né a vida financeira é muito triste isso traz muitas coisas ruins para a família então a consciência tem que ser de tudo né é gente o papo foi muito bom eu espero que todos vejam revejam mande para os seus familiares vamos conversar sobre essa questão aqui que realmente a gente está deixando de comentar mas além de tudo também tem tire um tempo a mais com a sua família tire um tempo a mais com aquelas pessoas assim que você menos imagina aquela tia que está distante a gente não sabe do dia de amanhã estamos finalizando mais um smed pod gostaríamos que você deixasse uma mensagem uma chave de ouro aí para a gente falando sobre a família pastor ok então valorize a sua família valorize a sua família tenha tempo para a sua família e aquilo que você puder fazer para contribuir para que a sua família seja melhor se esforce para assim fazer não espere pelo outro não tome a iniciativa para que você contribua para que a sua família seja melhor então seja você proativo ou seja não espere que o outro faça para que tão somente você faça não põe aqui a seguinte coisa no coração no que depender de mim a minha família vai ser melhor ok e você Pauline que recado que você quer dar depois da sua pior eu acho que é o mesmo recado que o pastor deu porque hoje vemos muitas famílias destruídas então temos que dar mais valor à família e temos que dar mais ouvidos para o que os filhos e pais dizem não apenas olhar as ações a gente tem que ouvir também o certo é ouvir e não olhar sempre exatamente ouvir então não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais SMEDGV estaremos lá todos os dias mostrando tudo o que acontece na educação você fica com a sua família a gente espera que você realmente tenha gostado desse SMEDGV fiquem com Deus bye bye Música 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 Música